Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Octet Down Included na nossa base logística 2.0 e a Jana não aguentou a pressão. A Jana é aquela famosa peidada na farofa. Vai ter que vazar daqui. Olha o estresse da Jana, no talo, 86% e subindo. Ela não aguentou o tranco não de ficar nesse asteroide aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar a Jana de volta para lá, porque ela já fez o trabalho dela aqui. Já sei qual é o destino, pô, não precisa mostrar. Mandar a Jana de volta para ela voltar a gozar das regalias que ela tem na outra base. E aqui não deu para ela não. Pronto, Jana, volta para casa. Ih, ela está presa. Ai, cacetada. Tem que construir aqui para a Jana. Na verdade é só desconstruir esses dois aqui, né? Faz sentido. Aí, pronto. Caramba. Focando, né, Jana? Já chegou, já zoada. Ela foi respirar? Viagem? Continuar essa abertura aqui. E talvez colocando essa estrada nessa... Opa! aqui. E aqui. Aí aqui, agora eu continuo. E lembrando que esse bloco ele é indestrutível. Tem alguém desconstruindo, não tem mais. E aqui... Tem até... É indestrutível por pressão, tá? Pronto. Eu posso começar a drenar essa água lá para dentro depois. Por enquanto, não. Beleza. Agora que a Jana voltou, teve uma reaçãozinha ao estresse. Vamos ver lá no outro asteroide. Eu tenho 22 trajes disponíveis. Show. Dá para entregar isso aqui. Vou entregar esses trajes aqui também. Aqui já tenho 24 trajes, né? Mais os 12 que tem disponíveis. Se eu virem entregar os trajes, eu ficaria muito feliz se eles fizessem isso. Eu devia ter pedido, né? A fabricação de trajes, mas tudo bem. Então aqui eu já vou colocar para consertar os trajes. Limitado. Limitado. E aqui também. Vou apertar os trajes. Limitado. Dá um cabinho aqui. Olha, eu tô com a ligeira impressão de que conforme os ciclos estão avançando, o jogo está começando a apresentar problemas de performance. E eu tô achando que a gente está degringolando para o que aconteceu naquela outra base que não passou do ciclo 300 e pouco. Eu tô com essa leve impressão. O jogo começou a acontecer isso também na outra base e pode ser que a Clay não tenha arrumado isso também. Tá? Se ela não arrumou o problema lá dos duplicantes quebrando os blocos do foguete, é possível que tenha uns problemas aí mais para frente. Eu fiquei de alternar isso aqui, né? Eu tenho que tirar este bloco. Apontar. Apontar. Aí como é que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar um desses daqui para colocar uma... Não, não pode ser aqui. Vou tirar um desses aqui. Eu faço aqui, deixa eu ver. Tirar esse aqui. É mais fácil tirar isso aqui logo. Ah não, não posso tirar essas duas pontas aqui de baixo porque... Vai ficar... Sem... Fundação. Pera aí que eu tô fazendo besteira aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Eu não posso tirar os dois coletores porque cada coletor está pegando para um lado. O que eu posso fazer aqui? Se eu encher isso aqui de água... Não vai adiantar nada porque eu não consigo... Aqui dentro não tem espaço para nada aqui dentro. Nada, nada. Zero. Zero. Aqui eu não consigo pôr nada em lugar nenhum. Todos os cômodos, todos os quadrados aqui dentro estão ocupados. Pode ser que eu tenha feito essa porta aí à toa, hein? Estava pensando em fazer uma coisa aqui, mas não vai dar certo não. Não vai dar certo porque eu não tenho espaço para nada. Se eu tirar esse bloco aqui... É... Vai ficar... Sem fundação... Nesse bloco aqui. Esse é isso aqui. Vou voltar lá em Tuleu, dar uma olhada como é que tá. 6 mil calorias. Tá parado. Tem de bom aqui pra gente. Nada. Semente. Eu acho que eu mandei entregar lá todas as sementes já, né? Ah, eu coloquei ingrediente de cozinha, nada a ver. Semente. Ah tá, é porque algumas sementes são ingredientes de cozinha, entendi. Beleza. Aqui, agora que eu já tenho os materiais de construção, eu vou... Eu vou ir pelo meio, né? Vou ir pelo meio. Aqui é o meio, ó. Eu não sei se eu... Ei, estou focando ou não, pô. Estou focando. Eu vou descer aqui, ó. Quantos duplicantes eu vou ter aqui? Sei lá. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na outra base. Aqui com menos duplicantes, né? Três pra cada lado. Seis duplos aqui? Pode ser. Deixa eu dar um número ok. Seis duplos. Transformar o oxigênio em alga não é uma boa ideia. É transformar algo em oxigênio. Quer dizer, não é uma boa ideia. Não dura quase nada. Quem está se focando aqui? Entendi. Eles estão lá embaixo, fazer escavação. E tinha um vulcão lá. Eu não vi. Mas já foi. Acabou, termina. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Derretendo ali o gelo lá em cima. O meu aquário está meio que pronto aqui, né? É isso. Aí eu tenho que isolar este aqui que eu quero fazer uma plantação. Talvez eu plante feijão brocoso. Apesar de não ser uma comida que... Eu não sei onde a Cleide estava com a cabeça quando fez este feijão brocoso. Ele é meio ruim. Na minha opinião. Eu preciso trazer pra cá. Então, beleza. Vamos voltar lá. Leu. Já deve ter conseguido a maior parte. Eu tenho que trazer trajes pra cá. Pera aí que eu tenho que voltar lá no Fedudo. E aqui eu vou colocar... Eles já entregaram todos os trajes? Já. Então, vestimenta. Eu vou mandar pra lá. Chegaram? Preventir uso masual. Na verdade é só os trajes, né? Máscara de oxigênio. Não, não. Não, não. Vamos só esta aqui. Não, nem terno. É só a traje. Vamos levar tudo pra lá. Pegou? É isso, né? Vamos ver como é que tá lá. Onde saiu isso aqui? Tem um traje. Aí, muito bom. Feito, né? Com o traje a gente resolve todos os nossos problemas. Filha da mãe. Tem uma entrega. É uma coisa errada. Concordam comigo? O inacessível. Os trajes, será? Olha os trajes daqui, ó. Meu saco. Aí, beleza. Volta lá. Aqui a gente pode diminuir um pouco mais a velocidade. Porque senão os duplicantes ficam muito tempo parados. E duplicante parado não é legal, né? Se o duplicante tá parado, você não precisa jogar na velocidade máxima. Você pode ir diminuindo a velocidade. E se adequando. Então, vamos entregar aqui o traje. Entregar o traje. Entregar o traje. Vamos iniciar essa descida. Até aqui. Agora eu preciso de oxigênio. E como é que eu vou produzir esse oxigênio daqui? Eu acho que é mais fácil eu trazer de lá, né? É muito mais fácil eu trazer de lá. Porque não faz nem sentido eu ficar me matando. Fazendo outra geração de oxigênio aqui. Produzindo aquela quantidade absurda que eu tenho de oxigênio lá. Vamos ver aqui. Essa daqui é a que envia. Então a gente vai plugar... O oxigênio nela. Puxando... Duas bombas do lado de cá. Como é que esses fios aqui já estão começando a regar, né? O ideal mesmo era... Mudar essa parte energética aqui da minha base. Que não tá bacana, não. Deixa eu ver. Me importava tanto antigamente com a parte energética do jogo. E eu nem dou mais atenção. Porque... Até a Clay conseguiu cagar tudo, né? Na parte energética do jogo. Agora você constrói lá os painéis solar lá e acabou. Acabou. Não precisa fazer mais nada. Bem que até o late game dá pra segurar, né? Depois chega um momento que os painéis solares não aguentam mais a pressão, né? Mas até lá você não precisa fazer mais nada no jogo, né? Até você chegar nessa parte. Não precisa fazer mais nada. Eu vou puxar aqui... O oxigênio... Essas duas bombas aqui. Que elas só estão pressurizando a base. Então... Não tem porquê. Vou puxar... Vou desconectar aqui. Vou puxar aqui, ó. Aqui. Essas duas bombas só estavam pressurizando a base. Na verdade pressurizando essa área aqui, né? Das plantações. Mas agora nem precisa mais. Olha o tanto de oxigênio que tem em volta da base. Já tá azulzinha. Já tá tranquilo. Beleza. Aí aqui vai começar a levar o oxigênio pra lá. Então o oxigênio, ele vai sair... Lá em Tuleu. Vai sair por aqui. Constrói também as bombas. A bomba não. Vai ter que ser de arenito aqui. Levo o oxigênio. Até... Fazer assim, ó. E aí aqui eu consigo fazer... Isso aqui, ó. Sobrar... Sai da base. Eles não conseguem passar pro lado de cá, né? Tá proibida a passagem pra cá. Vou fazer uma subida aqui também. E aí... 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 Eu acho que eu já posso começar a isolar. E aí... E aí... E aí... Acabou meu rocha ígnea. Vai granito mesmo. É esse. E aqui eu já começo a brincar com o petróleo, né? Como é que eu vou fazer essa brincadeira? É... Eu vou ter que bombear petróleo. Não tem jeito. E o petróleo... Ele vem... Militários, né? Ele vem pela fonte de petróleo. Eu vou transformar... Petróleo... Vou fazer isso aqui. Eu não vou fazer aquela mega estrutura. Eu acho que eu vou conseguir drenar todo esse... Tá por aqui. Certo? Aí os duplicantes vão entrar por aqui. Beleza. É... Eu não consigo escavar diamante. O Gabriel não consegue, no caso, né? É... Ele tá quase pra ganhar um ponto ali pra escavar. Escavação super dura. Aí eu pego isso aqui. Começar a produzir plástico nesse episódio. Não tem escapatória. Esse é o episódio do plástico. Tentar a velocidade aqui de novo. O que é que tá estressando aqui? O Gabriel estressou aqui. Estranho. No episódio passado inteiro ele não... Não deu uma estressadinha. Tá, mas tá baixando já. Eles vão entrar aqui com o traje. Tá isoladinho. Tá bonito. Aqui também. A prioridade alta aqui. Primeiro a tubulação. É... O ideal é que essa tubulação entre primeiro pelo meio, né? Eu sei que é errado fazer isso. O que eu tô fazendo? Então vamos fazer o seguinte. Tá sim. Aí... O que sobrar... Aí eu tenho que aplicar um clears aqui. Tem que ter o alicate aqui. E aí vai quebrar ali. E aí o que sobrar daqui vem pra esse traje aqui. Aí, assim. Pró melhor. E aí vai pra lá. Então, aqui. Principalmente com vagas. E aqui. Principalmente com vagas. Certo? É, boa. E agora eu tenho que chegar a um acordo de como é que eu vou fazer isso aqui. Tá essa água aqui, provavelmente, pra... Pra transformar em petróleo. E... Pano... Ah, não vai esquentar o suficiente, não. Mas eu vou ter que fazer de arenito. Infelizmente, o cano de arenito é quase a mesma coisa que nada. Pano de abástico de arenito é quase a mesma coisa que nada. Aí aqui eu vou fazer... Ele não toma... Ele não pega pressão, né? Eu vou ter que fazer um esquema aqui. Coloco o que não quebra. Assim. E aí eu vou tentar... Fazer com que uma camada... É, mas aí ele vai ficar super pressurizado aqui dentro, né? Não é essa a intenção. Mas ele vai escorrer pra fora. Beleza. Faz o capacete aqui... E esse gás natural que vai sair daqui... Ô, Marcelo... E aí vai ficar um gás natural aqui dentro. Acho que cabe uma bomba aqui, hein? Falei. Vai empurrar pra cá o gás natural. Então, este bloco... Não é, mano. Desconstruí... Ué, que filha da mãe. Aqui em cima não vai ser líquido. Aqui em cima vai ser gás. Entra um bloco adiabático aqui. Com a Shaí, não é mesmo? Aqui em cima vai ficar um bloco adiabático. Aqui em cima vai ficar um bloco adiabático. Eu acho que o airlock aqui é a melhor opção, né? Se o airlock aqui é a porta de airlock, é a melhor opção. Na verdade não vai adiantar, sabe por quê? Como é que o duplicante vai trabalhar dentro do gás natural sem traje? É, não faz sentido eu colocar a porta do airlock aqui, não. A gente consegue entrar ali embaixo. Vou tentar dar uma isoladinha só um pouquinho, tá? Feito que tá aqui, na verdade, o duplicante nem consegue trabalhar, pra falar a verdade, né? Beleza, tá levando o oxigênio pra lá. Aqui acumulou uma certa quantidade de óxido de carbono. E temos um problema. O gás natural, ele vai ficar aqui nesse meio aqui. Caramba, é que saco, né? Mexer com isso aqui sem traje é bem ruim. Eu nem lembrava quanto é ruim fazer isso sem traje. Vou fazer o seguinte, eu vou dar mais espaço então aqui embaixo. O meu maior problema aqui mesmo é o dióxido de carbono. Vou fazer o traje já, mano. Por que que eu uso o traje pra trabalhar com isso aqui? Faz sentido. Vou usar o traje. Por aqui, ó. Por aqui, ó. Fecha aqui. Fecha. E agora? Eu vou puxar mais pra cá. Faz esse bloco aqui. Faz esse bloco aqui. Fazer um ponto de checagem aqui. Botei nenhum traje porque eu não botei pra fazer mais, né? Vou botar pra fazer mais um ponto de traje aqui. Fazer de ferro agora. Faz aí... Um. Suficientíssimo. Um. Um traje. Aqui vai ter um ponto de pecagem. Foco sai. Aí eu acredito que... Essa é já essa aqui. É. Acho que na semana que vem, no próximo episódio, eu preciso começar a mexer com a parte elétrica. Eu tava esperando ele dar uma ajeitada no mod do wireless. Parece que já tá tudo ok já com o mod. Então eu vou tentar me aproveitar disso daí, né? Seria interessante o quê aqui? Uma ponte, né? Pedir a prioridade aqui, ó. O oxigênio. E pimba aqui. Tem gente correndo de fome. Lá no outro asteroide, provavelmente. Então vamos trazer um pouquinho de comida pra cá. Trazer o quê? Eu tenho muito... Cadê? Se eu trouxer mil. Cuidado com isso aqui. Pegar lá. Milão. Chega. 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 Vamos voltar lá no tuleu. Estou indo pegar já a comida. Quanto veio? Sei quanto veio, mas... 48 mil? Gabrielzão, tá? Gabrielzão, você quebrou os blocos aí, né, mano? Onde tá a sua fome aí? Beleza. Ele tem que comer, né? Por que ele não tá comendo ainda? Ele tá reagindo ao estresse? Aí, foi comer. Garoto. Tem de bom aqui pra nós. Tragem. Pega essa mucura aí. Nada a ver. Pararam essas coisas. Tão de coisa pra fazer. Estão olhando, pensando na morte da bezerra. Tá, mas eu tô concentrado aqui. Entrega o traje aqui. Fixa aqui a energia. Coloca uma porta de airlock aqui. Antes do airlock. Faz o fio primeiro. E aqui os plantes conseguem descer. Pra fazer a parte ali embaixo do bombeamento desse gás que vai tá aí dentro. Pega o traje. Falou. Uma entrega. Acho que eu levei traje demais pra lá, pro outro asteróide. Eu não removi a entrega de traje aqui. Foi a impressão minha. É, não removi. Parabéns, Marcelo. Entregou um monte de traje à toa. Vamos lá. Faz mais um traje. Pega a pendente. Faz isso aqui. Trava atual. Boa. Aí sim. Pegar outro. E garoto. Prioridade 10 aqui. É. Mais nada selecionado aqui. Mete aqui um airlock. Acetoso. O que é esse bloco aqui embaixo? Esse gas tile. Ah, tá. São os blocos do mod de... Espacial, né? Modo espacial, verdade. E a gente fecha assim. Botou. E do lado. Aqui. Alguém desceu de traje. Alguém desceu de traje pra cá. O que aconteceu, Diogo? Por que você não tá indo embora daí? Tem que desativar aqui pra você sair? Não. Ativar de novo. Pega o traje. Traje. Ah, ele colocou o traje. Pista mesmo, né? Aí. Beleza. Tá pronto aqui pra iniciar os trabalhos. Deixa eu só... Colocar a bomba aqui. Pra bombear... O material aqui pro lado de fora. Não importa pra onde vai. Qual que é o problema disso aqui? O problema é que... A refinaria de petróleo, ela tem limite de pressão, né? Então... Chegar a 5kg, se eu não me engano, aqui, ela para. Aí, agora sim. Gostei de ver. Tá trabalhando. Você, Maria. Não vai trabalhar não. Tá... Aquele jeito. Aqui tá construindo, ó. O que faltou aqui? Ah, agora chegou. Caramba. Eu falava, não vai chegar oxigênio aqui nunca, mas acho que tava entrando no traje de lá, né? E elas vão começar essa construção. Essa parte aqui vai me dar... Gás natural que vai ficar muito concentrado aqui. E eu posso levar esse gás natural pra onde eu quiser. Pra onde eu levo esse gás natural. Talvez eu possa até isolar essa parte aqui. E aí o petróleo cai pra frente e eu posso manusear esse petróleo. Então o petróleo cai pro lado de cá. O ideal seria ter um encanamento, né? Pra puxar esse petróleo, mas... Só tem encano de entrada de água mesmo. A temperatura aqui não é suficiente pra água evaporar. E tem que ser com água limpa, tá? Tem um mod que permite que você... Trabalhe com água poluída, né? Com outros tipos de água na fonte de petróleo, mas... Não é o caso. Aqui tem um geyser de... Chofre, né? Se eu não me engano. E as outras fontes. Tem mais uma fonte aqui embaixo, mas aqui já tá 700 graus. Aqui nem com o traje dá. Permitido o traje é 730, tá? Acabou muito tempo com o traje aqui, ó. Nesse peso aqui, ó. 394 quilos. Já era. É, você fica ali 10 segundos no máximo e já começa a tomar dano já. Eu acho que o... Se eu der mais um ponto pro Gabriel, o jeito que ele tá aqui... Vai ser muito ruim. 3 pontos ali, ele vai ficar no limite. Ele tá no moral 24, mas... Eu vou fornecer pra ele essa pontuação. Entrega os trajes daqui também. Beleza. E aí eu preciso começar a estabelecer essa base aqui, né? Que ela vai ser uma base extrativista, né? Mas vai ficar pro próximo episódio. Aqui o importante... É... A minha ideia mesmo nesse episódio era começar a puxar o petróleo já. Mas não vai dar, porque de qualquer maneira, essa água que vai começar a ser bombeada daqui... Ela ainda vai ter que fazer encher toda essa parte de baixo. Depois encher mais isso aqui. O petróleo vai começar a pingar aqui pro lado de fora. Poderia aumentar isso aqui um pouco mais e colocar a bomba ali dentro, né? Cancela aqui. Cancela aqui e põe o espaço da bomba ali dentro. Mas sem automação fica ruim. Então eu teria que dar mais um espaço ainda. Seria aqui. E aí a área de contenção seria essa aqui, ó. Só que o cano já tá passando aqui em cima do cano de água. Então eu tenho que mudar a posição desse cano. Tá vendo? Então esses detalhezinhos... E a gente vai deixando passar. Aqui. E aí a bomba que vai puxar o petróleo vai estar aqui. Certo? Temperatura aqui vai aguentar... Quantos graus? 82. Não, não vai aguentar. Isso aqui... Eu preciso aqui... E aço. Móguma de ouro. Tem a mó goma de ouro aqui. Tenho lá. Tenho 9 toneladas lá. Mas eu tô produzindo ouro. Não vai aguentar. Temperatura aqui. Tanto alta. Eu tenho aqui. Tá. Não tem a mó goma de ouro nesse mapa. Temos aqui. Ah! Outro geyser de enxofre. Bom, vou finalizar esse episódio por aqui. A gente continua no próximo episódio. O bicho do óleo ali já. Podia até levar os bichos do óleo pra lá pra começar a dar conta daquele dióxido de carbono que tá lá na base, né? Tem bastante. Mas isso aí, aos poucos, a gente vai se ajeitando. Tá esse troço aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Amém.